Olha o carro e o som lançado. A água entrando na casa dos outros. Olha o trinta, olha o trinta hein. Olha o trinta, olha o trinta. Valeu Fábio! Isso aí cara aí, zona sul de Niterói! Muito bem seu prefeito! Isso aqui que é qualidade de vida! Muito bem seu prefeito! Bruno, que compensa aí? Tu bebeu a aguinha? Que compensa aí? Olha no teu peito! Muito bem! Olha o prédio de novo subindo! Quanto será que é o IPTU? Que maneiro! Que maneiro! Olha o cara da Niterói! Quero uma carona! Quero uma carona! Quero uma carota aí! Que concerned guia mesmo, vítima! Nossa, né? Aqui, gente O rio que se transforma A esquina daqui de casa É isso É muita chuva Casa de Aloysio Entra água pelo portão Olha a correnteza Olha lá E continua a chover muito Olha lá 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 Caraca, vem lá de baixo Tá com a seta ligada Tá descendo Moça, sai daí Calma, gente Corre Sai daí, moça Corre, moça Sai daí, moça Tá rindo aí pra baixo Não passa aí não, gente Tem um carro descendo aí, ó Vem cá, vem cá Tchau Tchau